Megânion é definitivamente o pior inicial que podemos encontrar em HeartGold e SoulSilver. Em Pokémon, Gold e Silver também. Ok, talvez seja o pior inicial de toda a franquia Pokémon. Sua Movepool rasa é o maior argumento pra afirmar que Megânion é o pior inicial. Calma gente, não me ataque em pedras. Apesar dessas falhas, ela pode funcionar, já que é um tanque e suporte bastante sólido. Mas de qualquer forma, Megânion não é uma atacante confiável, tornando seu início em Jotô bem complicado. Os status de Megânion parecem interessantes à primeira vista. Sem de defesa e defesa especial e cerca de 80 pontos em cada um de seus atributos. São bons atributos, não posso negar. Megânion pode ter acesso a Earthquake, o único golpe que causa dano direto de um elemento diferente que pode aprender por meio de TMs. Além disso, Ancient Power, mas só através de Breeding, o que não conta para o nosso inicial. Apesar de tudo, eu pessoalmente não considero que a linha evolutiva da Chikorita seja elegível para listas de piores Pokémon. De piores iniciais, sim. Enfim, Chikorita evoluirá para Bayleaf no nível 16 e para Megânion no nível 32. Para seus golpes, fique com Petal Dance, que aprende no nível 32. Body Slam, que deixa o oponente paralisado. Swords Dance, que elevará seu dano físico. E Iron Tail, que ganha após sua primeira vitória contra Jasmine. Esse é o moveset mais versátil, por trazer Iron Tail como golpe de cobertura. E acredito que será bastante útil na sua gameplay. Mas vou abrir uma exceção e dar uma segunda amostragem de golpes. Pode não ser o melhor, mas é o que eu mais gosto de usar com a dinossaurinha florida. Petal Dance será mantido. Reflect, que pode comprar em Golden Rod. Synthesis e Aromatherapy. Ofensivamente, não é das melhores builds. Mas ela se sai muito bem como suporte. O que acho que Megânion sempre deveria ser. O segundo membro é Fearow. Ok, eu entendo que vocês querem que use apenas pokémons de Jotô. Mas vamos ser sinceros. Knockdown não está nem perto de integrar uma lista de melhores por diversos motivos. Mas o principal motivo é, Fearow é muito superior ao Knockdown. Aliás, como parceiro de Megânion, você vai precisar de um pokémon bem ofensivo. Assim como é Fearow. Fearow, com 90 de ataque e 100 de velocidade, é um pássaro com uma agressividade bem-vinda para o início do jogo. Sim, também temos opções como Skarmory e Crobat. Mas o primeiro é adquirido um pouco tarde. E o segundo não se sai bem por aqui, graças à divisão de golpes físicos e especiais. Spearow pode ser capturado em diversas rotas do jogo. E evoluirá para Fearow bem cedinho, no nível 20. Para seu moveset, Fly, que é básico para qualquer pokémon voador te levar de um lado para o outro. Drillpack, que pode ser aprendido pelo Spearow no nível 37 ou somente no 47 como Fearow. E o Knockdown não tem acesso a esse golpe. Return, que pode ser comprado na loja de departamento. U-Turn, que ganha do Bugsy após receber sua insígnia. Com esses golpes, você será super efetivo contra um total de 5 tipos. O terceiro pescoçudo a integrar a equipe é Anpharos. Gosto de pokémon elétrico com baixas velocidades? Não, eu detesto. Mas não importa o que eu acho. O que importa é que Anpharos é bom demais. Todo time sempre tem um MVP. Esse time tem dois. Anpharos é o primeiro. Com acesso a golpes de diversos tipos, a Ovelha Dragão pode ocupar qualquer espaço em qualquer time. E seus atributos são extremamente satisfatórios, com incríveis 115 pontos de ataque especial, 90 de HP e defesa especial. Mas como mencionei, sua velocidade não é tão boa. Nós podemos compensar com golpes como Thunder Wave, que além de paralisar o oponente, pode diminuir a velocidade dele pela metade. O problema é, será que queremos Thunder Wave ocupando o slot de um golpe do Anpharos? Marip pode ser encontrada nas rotas 32, 42 e 43. Sua evolução acontece para Fluffy no nível 15, e ela é tosada para virar Anpharos no nível 30. O pokémon amarelo pelado pode ficar com os seguintes golpes. Discharge, que ganha no nível 34. Focus Blast, que pode ser comprado em Golden Rod. Sinal Beam, que aprende no nível 42. Power Jam, que aprenderá só no nível 59. Então pode ficar com Thunder Wave até lá. Com esses golpes, você será eficaz contra 11 elementos. Antes de continuar com o quarto integrante, gostaria de pedir para que se inscreva no canal. Isso é muito importante para manter seu crescimento, podendo trazer conteúdos cada vez melhores. E então, não se esqueça de curtir o vídeo se gostou. Esses vídeos dão bastante trabalho para serem feitos, e se puder compartilhar, ajudará mais ainda. E se já fez tudo isso, muito obrigado. Heracross, o único pokémon sem pescoço da equipe. Heracross é perfeito? Talvez. Seus atributos são super bem distribuídos. 125 de ataque, 95 de defesa especial, e o restante é super sólido. Não só isso, você pode encontrar o Besouro Azul relativamente cedo em algumas árvores do jogo, com a ajuda da técnica Headbutt. Quer mais? Sua Boobie Pool é excelente, te dando uma cobertura a praticamente qualquer elemento. Para seus golpes, fique com Brick Break, que ganha no nível 19. Rock Toon, TM que poderá ser encontrado na Union Cave. Shadow Claw, que encontra na Rota 42. Ou Night Slash, que pode ser aprendido com uma Heart Scale. E por último, Megahorn. Um dos golpes que mais gosto de usar no jogo, por ser extremamente poderoso. Mas aprenderá somente no nível 55. Com todos esses golpes, sua cobertura será de 11 tipos, se igualando a Unpharos no título de MVP. Girafarig, a girafa do tipo normal e psíquico, que considera um dos melhores exemplares de Jotô. Ela aparece pela terceira vez num time de melhores Pokémon. E não é à toa, boa tipagem, bons golpes, bons atributos. Tudo em perfeita harmonia para montar essa girafinha. Além da sua imunidade super importante aos golpes do tipo fantasma, tem apenas duas fraquezas. Girafarig tem bons atributos. 90 de ataque especial, 85 de velocidade e 80 de ataque. Ok, suas defesas são frágeis. Mas esses atributos combinam bem com seu moveset. Psybin. Até trocar por Psyche, que aprende no nível 37. Shadow Ball, que ganha após derrotar o Morty. Charge Bean. E Crunch. Crunch é um golpe redundante. Então, tente a sorte com Hide and Power, que consegue no Game Corner de Celadon. Com esses golpes, você será forte contra seis tipos. O tipo aquático é praticamente uma obrigação nos meus times. Ou melhor, uma obrigação em praticamente qualquer time. E pra ocupar esse espaço, temos diversas opções. Vaporeon, Quagsire, Lapras. Mas não posso finalizar um time de melhores de Jotô, sem incluir esse Pokémon em um dos meus times. Gairadus. A serpente marinha mais furiosa de Pokémon. Gairadus tem uma desvantagem que acho que deve ser levada sempre em consideração. É extremamente vulnerável a golpes elétricos, tomando quatro vezes a danos desses golpes. E movimentos do tipo elétrico são geralmente muito rápidos e muito poderosos. Então, evite batalhar contra esses tipos. Custe o que custar. E não vou me importar em repetir um tipo. Afinal, é um Gairadus que está entrando na equipe. Esquecendo minha dúvida se Gairadus tem pescoço, ele tem atributos individuais bastante fortes. 125 de ataque físico, 81 de velocidade e 100 de defesa especial. Gairadus é um verdadeiro monstro ofensivo. Para seus golpes, fique com Aquatail. Mas confesso que acho melhor Waterfall, por ser mais consistente. Ice Fang. Golpe do tipo gelo, que aprende no nível 32. Dragon Dance, que elevará seu ataque e velocidade, podendo ser aprendido no nível 44. Surf, para se locomover pelas rotas aquáticas. Mas fique à vontade, pode trocar por qualquer outro golpe de sua preferência. Com esses golpes, seu dano será forte contra seis tipos de Pokémon. Megunion lidera o time com Fearow, Ampharos, Heracross, Girafarig e Gairadus. Um time sólido, que perde em desempenho graças a ser o principal integrante. Mas ainda assim, um ótimo time, que te ajudará a enfrentar todos os desafios de Jotô nos jogos HeartGold e SoulSilver. E aí, o que achou dessa equipe? O que podemos fazer para melhorar? Não esqueça de deixar seu comentário e me ajude a responder esse enigma. Gairadus tem pescoço ou não? Muito obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.